Este acidente deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje na PR-493, próximo ao trevo de bom sucesso. A colisão envolveu esta Fiat Strada e uma motocicleta. Com impacto, a roda da frente da moto foi arrancada. Socorristas encaminharam o motociclista para caso hospitalar com ferimentos. Não há informações em relação ao estado de saúde do condutor da mini-picape. Polícia Rodoviária Estadual registrou esta ocorrência.